E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening Vamos continuar nossa campanha com o dragão caolho aqui É o seguinte, o nosso papai passou a liderança do clã pra nós, né? Vamos colocar um conservator aqui Aumenta o número de soldados e diminui a colheita Eu acho que aumentar em 10% é melhor, não é? Deixa eu ver isso aqui Menos 20% de comida, será que isso é interessante? Ter o Muni Date Talvez seja um cara bom Mas aumenta só em 5%, acho que é melhor isso daqui, ó Pronto Caramba, zero de Harvest Nossa, não vale a pena não Deixa eu ver Tem um aqui de Disaster Prevention Eu não sei se isso é bom Eu acho que eu vou pegar esse aqui Vamos colocar o Ter o Muni Date Eu acho que eu vou tirar esse cara daqui Esse cara não tem como tirar A colheita diminui, o soldado aumenta em 5% Acho que não vale a pena 5% de soldado, hein? Diminui, aqui só diminui, aqui não vale a pena também Esse aqui de Disaster Esse aqui de Disaster talvez valha a pena Só que diminui muito os soldados da gente Droga, hein? Eu tô... Quando tiver Draguns, Cavalaria e Mosquete dá mais dano Isso aqui não é Sem Draguns, Cavalaria e Mosquete Não, isso não vale a pena, cara Tem umas paradas que não valem a pena, tá ligado? Esse cara aqui eu acho que eu vou tirar Não vou mais ter esse cara aqui, não Vamos botar o Ter o Muni Date O papai aqui Mais soldado e menos comida Será que vale a pena? Eu acho que vale a pena Vamos testar Vamos testar por um tempo Vamos ficar um tempo com essa... Esse teste aqui Eu tô ganhando menos comida Mas vamos ver como é que vai ser Vamos ver esse Hearsei aqui do clã Tokugawa O mentor de Naomasa ali Isso aqui é interessante porque O Naomasa vai fazer uma nova Cavalaria, não é? Vamos ver Enquanto o Retainer de Tokugawa, Naomasa ali Foi abençoado com sabedoria e coragem O temperamento dele era a ruína dele É Não pode ser temperamento ruim, né? Ele gostava de punir seus súditos com violência A cada errinho que eles cometiam O que deu a ele o apelido de Ministro Sanguinário Os antigos Retainers O antigo Retainer do clã Takeda Quer dizer, os antigos Retainers do clã Takeda Estavam particularmente ansiosos sobre Naomasa E falaram pra Tokugawa tomar uma atitude Milord, eu desejo falar com você sobre Naomasa Hum, é uma situação delicada Naomasa certamente vai ter um grande papel Em unificar a Terra E eu não gostaria de prejudicar o espírito dele No entanto Ele não chegará no potencial dele de líder Se ele continuar nesse ritmo com os soldados E Aqueles que já serviram os Takeda dizem que Naomasa Precisa de um rival digno Alguém para competir com ele De fato, pelo que eles dizem Até mesmo o Lord Shingen Estimava Kenshin o Ezugi como um oponente digno Lord Shingen Era evidentemente motivado para não perder para Lord Kenshin Para aquele que ele nunca sofreu uma vitória ruim Quer dizer, uma Nunca teve uma batalha Uma batalha ruim no caso Um ponto justo Eu suponho que significa que Ele deva ter um rival Tem alguém que possa servir esse papel Para Naomasa? Talvez haja Um homem está entre os membros do meu clã E quem seria esse? Tadakatsu Hei Hachiro Honda Caralho! Fudeu Ele não tem nenhum Não tem ninguém que se compare a ele No momento Informe Naomasa que Ele tem que se moldar A enfrentar Tadakatsu como seu rival Tadakatsu Honda é lendário, bicho Naomasa se tornaria um dos Um dos oficiais mais respeitados Entre os quatro maiores de Tokugawa Enquanto não é claro se isso era um resultado da rivalidade com Tadakatsu O jovem Naomasa certamente seria capaz de aprender muito Com oficiais experientes Maluco Na Grécia o Naomasa teria dado a bunda, né? Porque o mais jovem aprendia assim na Grécia antiga Foi mal, galera Às vezes eu falo merda Meu aliado está sendo atacado aqui Deixa eu ver aqui um negócio Talvez eu deva ajudar lá em cima Ainda não sei, é certo Deixa eu ver se dá pra... Uai, não tem como colocar ninguém aqui não Que estranho Não dá pra colocar Tem que esperar um pouco Eu acho que não tem mais vassalo, não é? Alguma coisa aconteceu Vamos avançar aqui Vou estar fazendo reparos urgentes aqui A gente tem que destruir esse cara aqui, ó Castelo Odaka Beleza, reparamos a muralha aqui Um visitante do clã a China Reforços Eu vou ajudar Vamos lá, vamos ajudar Caramba, esse cara aqui é muito fraco Vai, mesmo assim, vai Eu tenho que enviar reforços pro clã a China Qual que é o nome do clã? A China, beleza System Reform nível 2, beleza Agora eu posso colocar essa cidade aqui como... Uma província de defesa, não posso? Deixa eu ver o negócio aqui Automático Marcha Olha Deixa eu ir no automático por enquanto Duzentos Setecentos Mil Tem uns carinhas bem fraquinhos vindo aqui É uma tribo, não é? Não, não é uma tribo, não É tribo? Esse cara é de onde? É uma tribo, é tribo, é tribo Eu acho Masamuni Data tá aqui O foco em Masamuni tá aqui Maluco Ele é muito forte Ele tem 6 de Gunner E 3 de Cavalaria Ih Eu tava pensando em uma parada Esse cara aqui tem o quê? Ele tem... 2, 2 Eu tava pensando em trocar O líder do clã Colocar esse cara aqui, ó Mas se eu não tiver Dragun Eu enfraqueço os mosquetes Eu aumento quando eu tenho Mas enfraqueço quando não tenho Talvez seja interessante isso aqui Depois eu vejo isso Por enquanto eu preciso de soldado Vamos lá Os caras tão vindo aqui pra tretar aqui O inimigo tá sendo derrotado aqui desse lado aqui Eu vou ajudar o meu aliado A não perd... Opa Mas o seu pai Terumuni Observava ele com preocupação Masamuni Colocar... Já que eu coloquei você como meu sucessor Eu não tenho criticado suas ações Mas ultimamente você parece Meio incansável Incansável? Não, não Eu fiz alguma coisa errada No castelo Odemori No outro dia Aquela matança Precisava ir tão longe Depois de derrotar o clã A China E... Ajudando Sadatsuna Ouchi Em Ademori Masamuni massacrou todo mundo No castelo Maluco Dos lordes e soldados Dos cavalos ao gado Ele matou cada ser vivo Nas muralhas Meu irmão Masamuni é pior que Nobunaga Enquanto isso tem... Embora tenha sido extremo Nossos vizinhos agora temem o nome Masamuni E temem O que move os homens E medo é o que move os homens Isso pode ser verdade Mas parece que suas táticas Se provaram Muito efetivas Agora Yoshitsugu De Niho Matsu Veio a mim pedir ajuda Ao invés de você Yoshitsugu Veio te ver? Qual o significado disso? Eu acredito que Eu acredito que Eu pedi pra ele dar parte Da fração do que ele ganha pra gente Suas ameaças Chacoalharam Yoshitsugu Ele me pediu pra agir como mediador Entre vocês dois Pai Você não está dizendo Que vai estender esse favor a ele Não podemos Não podemos deixar Não podemos Dispor dessa gentileza Permita-me resolver esse assunto Yoshitsugu vai chegar logo E eu vou manter você informado Pai? Caramba E no fim As preocupações de Mazamune Se provaram corretas A gentileza de Kerumune Levou ao seu fim De Teramune Yoshitsugu Planejou abduzir Teramune E fugiu para o território de Ashina Meu pai! Em pânico Mazamune e seus retainers Foram atrás de Yoshitsugu Mas com Teramune Nas mãos dos inimigos Eles não podiam fazer nada Yoshitsugu Seu covarde Como você ousa se chamar de samurai Morda a língua, criança Eu não esqueci das suas ameaças Talvez a perda do seu pai Te ensine algo Revolva meu pai E aí conversaremos Quieto Se você chegar perto A cabeça de Teramune Sai fora Isso é ruim Yoshitsugu Yoshitsugu é um degenerado Ele não vai ouvir a razão E Talvez tenha uma maneira De recuperar Lorde Terumune Mazamune Não se preocupe comigo Porte o seu próprio caminho Se precisar ser feito Use minha vida Para pavimentá-lo Papai Silêncio Você é um refém Cale a boca Mazamune Por que está hesitando? Atire em mim agora Papai Eu não tenho escolha Mosquetes Apontar Fogo Caralho Mazamune Pegou toda a sua Força de vontade E ordenou que a infantaria Atirasse em Yoshitsugu E Terumune Com grande relutância Soldados miraram Suas armas E atiraram A infantaria Dos mosquetes De Date Trouxeram a morte Rápida De Yoshitsugu No entanto Também tiraram A vida de Terumune Muito bem Mazamune É como você disse Gentileza É algo que não podemos ter Pai Eu não tenho dúvida De que você vai levar O nosso clã A alturas inimagináveis Meu único arrependimento É que eu não estarei aqui Para ver você conseguir isso Pai É tudo minha culpa A minha O meu descuido Levou você a isso A ter um fim Tão ruim Terumune Date morreu Nas mãos De Niho Matsu Yoshitsugu Ou mais precisamente Pelas ordens De Mazamune Que tinha se Despido De toda a gentileza Mazamune Pegou o corpo Sem vida De Yoshitsugu O homem que foi Responsável Pela morte De seu pai E pendurou no castelo Para todo mundo ver Essa amostra Serviu Para mostrar Que Ele ia cortar Relações Com os clãs vizinhos Provavelmente Só esticou Ainda mais As relações Com os clãs vizinhos Mas foi por conseguir Vencer Essas adversidades Que Mazamune Date Achou força Para atingir Alturas ainda maiores Caralho Bicho Eu acabei de colocar O pai dele Como líder Do clã Cara Adotamos Duas tribos Aqui Caraca Terminamos Não tem mais Vassalo Não temos Mais vassalagem O clã Esses clã Caralho Eu vou destruir Todo mundo Galera Ó Esse clã Aqui Debaixo Eu vou destruir Eu vou acabar Com esses filha Da puta Mataram Papai Velho Caralho Mataram Papai Deixa eu colocar Esse cara Aqui Dos mosquitos Eu não tenho Mais vassalo Galera Pacente Mano Que triste Velho O Mazamune Teve que perder O pai De um jeito Tão horrível Mas pelo menos Ele entendeu Que porque Ele não foi gentil Com as pessoas Ele provocou Aquele ato De traição Deixa eu ver Posso colocar Alguém aqui Já que o pai Dele morreu Castle rage On the offensive Impregnable Deixa eu ver Castle rage Gunnery Tem gunnery aqui Deixa eu ver Os stats Desse castelo Aqui Ah esse é o castelo Do velhinho Né Esse velhinho Aqui Deixa eu ver Um negócio Esse cara Tá dominando Tudo sozinho Né Deixa ele Dominar tudo Sozinho Aqui Vamos colocar Esse velhinho Aqui Com os caras Aqui Pra governar Com ele On the offensive Vai você O Mazamu Deu pra ver Que o Mazamunidate Não é igual O Nobunaga Né Ele tem muito Aprender ainda O Nobunaga Ele nunca teria Feito uma coisa Dessas Ele nunca teria Sido um completo Escroto Com seus vizinhos Porque Pra mostrar Que ele é forte Tá ligado Agora o Mazamuni Fez merda Dá pra colocar Alguém aqui Ah dá pra colocar Um cara aqui Vamos colocar Um cara Não peraí Esses caras Com gunnery Eu vou querer Eles no exército Do Mazamuni Deixa eu vir aqui Self-defense Gunnery Eagle Eye Statesman Tem umas paradas Muito importantes Aqui Eu acho que eu vou Tirar esse cara Aqui E vou colocar O maluco Com gunnery Aqui Vamos lá Perfeito Mas eu perdi O que aqui Deixa eu ver E eu continue Com Eu continuei Com Eagle Eye Olho de Águia Self-defense Que aumenta A defesa Das unidades Deixa eu ver Rising Dragoon Tá O Data é muito poderoso Ele não precisa De mais pontos Do que isso Vamos vir aqui Colocar uns caras Aqui Eagle Eye States Perfeito Esse cara Vai ajudar muito Esse domínio Aqui Ao par de nível Vamos lá Vamos solidificar Nosso Nosso poder militar Na região Mira aqui Eu acho que dá Pra marchar Só com esses caras Aqui O Masamune Não precisa Vir aqui Eu poderia Atacar esse castelo Aqui Pra poder Me vingar Pela morte De papai O clã Mogami É o clã Da mãe dele Se eu não me engano É o clã Que a mãe dele Não queria Que eu atacasse Então eu vou Manter a amizade Com o clã Mogami Deixa eu vir aqui Vamos pegar Reforços Com o clã Mogami Pro caso Da gente Precisar brigar Pera Esse cara Tá fazendo Diplomacia Peraí Pronto Bota o próprio Masamune Eu vou fortalecer Amizade Com o clã Mogami Que era o clã Da mamãe E acho que eu não tenho Tanto dinheiro Aqui Friendly Friendly Eu quero muito Destruir esse cara Aqui Eu acho que eu consigo Pegar a ajuda De todo mundo Que tá aqui em volta Vamos lá Vamos passar Ah deixa eu vir aqui Peraí Trade então Não dá pra fazer nada Ainda porque falta Dinheirinho E labor Vamos esperar Falta labor Porque eu gastei Dando upgrade Botando os caras Pra trabalhar Sozinho aqui Aqui tem como Destruir o castelo Do cara ali em cima Eu vou ignorar Por enquanto Deixa esses caras Serem destruídos Aqui A aliança Com esses merdas Aqui Não durou Muito tempo Não E olha que eu ainda Mandei tropa Lá pra cima Pra ajudar Né Esses caras Mataram papai Velho Deixa eu ver Rumor A Peace Tribe Dá pra ficar amigo Da tribo ali Humor Vamos tirar O cara Dali Vamos tirar Aquele maluco Dali Do clã Dos caras Ali Falta dinheiro Pra fazer a tribo Virar amiga da gente Aqui Eu vou ter que enfrentar O clã O Ezugi Logo logo Vai ser meu maior Rival aqui Eu espero Ah eles estão brigando Com o clã Do Tokugawa Tá O Ezugi vai ficar fraco E eu vou destruir Eles eventualmente Eles não vão conseguir Ficar poderosos Na região não Eles vão apoiar muito Deixa eu ver um negócio Aqui Conselho Hum Eu não tenho mais Vassalo pra colocar Ok Talvez eu não Devesse vender Minha comida Também né Pensando bem Agora Não vale a pena Quando eu tiver Mais grana Eu venho aqui Eles estão Próximo do palácio Pera aí Hum É como eles estão Perto do palácio Inimigo Talvez eles não vão Querer ser meu amigo A tribo né É melhor esperar Deixa eu ver um negócio Aqui na questão De política Bodyguard Formation É interessante Aumenta a honra Dos caras Uma irrigação Também é interessante Mas eu vou ficar Sem grana né Ficar sem grana É uma coisa complicada Hum Vamos só esperar O tempo passar O nosso labor Tá Todo zerado Eu vou ter que pegar Discretionary Power Depois Depois que eu conquistar Esse castelo aqui Eu vejo o que eu faço Eita 1584 O décimo segundo ano Não deu pra ler Depois da morte de Nobunaga Dois exércitos se enfrentaram Na província de Owari E Komaki Enquanto Nobukatsu Oda Instigou a batalha É de comum É de comum Concordância Que a briga era entre Nige Yoshi e Tokugawa Eita porra Eita Se a terra Pertenceria a Hideyoshi Ou Rieasu A luta Seria o que Determinaria Antes das duas forças Se encontrarem Hideyoshi Fez seu movimento Uma força Separada Liderada Por seu sobrinho Hideyoshi Foi secretamente Despachada Liderada 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 Deu um sorriso As forças As forças Do Hashiba Logo Foram bloqueadas Em Nagakute Hidetsugo Foi pego De surpresa Ao ver as bandeiras Do plan Tokugawa Por que o exército A batalha A batalha A batalha durou um pequeno momento E com vitória Acachapante Tokugawa No entanto Hideyoshi não foi perturbado Uma notícia Uma notícia Maluco Maluco No fim O destino deles foi decidido Através de diplomacia Diplomacia Para além do golpe dado Nas forças De Tokugawa E a derrota Do destacamento especial De Hideyoshi Ambos os homens Continuavam com a ambição Queimando Cacete De novo A batalha de Komaki E Nagakute E Tendo derrotado Katsui Shibata Hideyoshi Se tornou O retainer de Nobunaga Mais próximo De se tornar O grande unificador No entanto Hideyoshi Produziu um pouco De animosidade Enquanto crescia No meio daqueles Que Estavam contente Que não estavam Muito contente Estava Nobukatsu Oda Guardião de Sanboshi E De fato O líder do clã Oda Aquele filho maluco Né O que aquele O que aquele Merda do Hideyoshi Tá pensando O ego dele Cresceu demais Eu vou continuar A conquista do papai Milord Por favor Não seja Não seja imprudente Lorde Hashiba Tem o peso Da nação Do lado dele Desafiá-lo Seria Útil O que Quem é você Então Eu não Sofrerei Tá imprudência Maluco Nobukatsu De uma maneira Dele Dele Justificar A incompetência Dele Na posição Que ele ocupa Me fazendo Inimigo Dessa maneira Isso só acelera O fim dele Prepare os exércitos E sequem E chamem os clãs vizinhos Vamos marchar Em Nobukatsu Oda Fudeu Vai matar o moleque Matar o maluco Reconhecendo a desvantagem De enfrentar Hideyoshi Sozinho Nobukatsu Chamou aliados Do seu pai Para ajudá-lo Entre eles Estava Tokugawa Que estava ciente Do crescimento De Hideyoshi Em pensar que você Em pensar que você Se torna Se viraria Contra os filhos Do seu antigo lorde Não dá mais Para tolerar você Meu clã Fica com Nobukatsu Antecipando Que Hideyoshi Buscaria ajuda Lá fora Tokugawa Foi atrás De clãs Que eram hostis Com o homem E formaram uma união Narimasa Sasa Mototika Shosokabe E Ujimasa Orojo Responderam ao chamado De Tokugawa E se juntaram Ao acampamento De Nobukatsu Maluco Com o envolvimento De Ieyasu De Ieyasu O conflito Entre Nobukatsu E Hideyoshi Estava crescendo Entre uma batalha Decisiva Que engoliria A nação inteira Milord O clã Shosokabe Jurou a aliança Deles Agora temos gente Suficiente Para pressionar O clã Hashiba Então A hora é agora Preparem-se para marchar Eu não esperaria Que Nobukatsu Traria Ieyasu A isso Um movimento Inteligente Mas ele só está Adicionando mais corpos A pira funerária A batalha As forças combinadas Do clã Oda Tokugawa Marcharam para Tomakiyama E Oari Onde eles se enfrentariam Contra o exército Do Hashiba E acabariam Por sua disputa Isso já aconteceu A gente está vendo O Heer Sein Antes de novo A batalha de Osaki Meu Deus O clã Osaki Que servia Aos oficiais de Osho Se tornaram Retainers do clã Data Seguindo Tanemuni Date No entanto Depois da revolta Em Temon O clã Date Perdeu influência Mas a diplomacia Renovada Sobre Masamuni Date O líder do clã Na época Fez com que o clã Osaki Tivesse a oportunidade De independência No entanto O clã Osaki Estava dividido Internamente Com seus membros Apoiando Os Date E outros Sendo contra O clã Date De Masamuni Castelo do Masamuni Date Dado as suas relações Com ele Se o clã Osaki Está querendo se separar Então não temos escolha A não ser Colocar soldados lá Muito bem Vamos pegar essa chance Para expulsá-los daqui Tem certeza A nossa Se o nosso lado do sul Parecer que está fraco Podemos nos encontrar Lidando com os A China Ou os Soma De novo Talvez até mesmo Os Sataque Você pode ter razão Se eles vierem Você e Shigezane Vão ter que parar Os ataques deles O que? Nós vamos chutar O Vespero aqui Não vamos? Mas Milord Os Mogami Vão 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 interferir Se nós Quer dizer Os Mogami Vão se colocar No meio Se formos interferir Com os Osaki É isso que eu estou contando Se podermos Pegar a cabeça Do meu tio Todo ou finalmente Será nosso Meu irmão? O clã Mogami Castelo O Yoshiaki O Pimado tem espírito Eu vou ter que discipliná-lo Eu mesmo Então vamos mandar soldados Para o Osaki? Sim Vamos dar uma porrada neles Aquele tolo Vai aprender a lição Vamos esperar Que seja Seja Que tudo isso Seja o necessário O suficiente É como Como o Yoshiaki Do clã Mogami Estava casada Com o Yoshitaka Osaki A irmã mais nova De Yoshitaka Osaki O clã dele Tinha laços Muito fortes Com o clã Osaki Mais do que Com o clã DAP Se Mazamune Tinha que enviar soldados Ao clã Osaki Com a intenção De expandir Seu território Eles não deixariam Escolha A não ser cruzar Espadas Com seu tio Cacete Enquanto a cortina Se levantava Para a batalha De Ozaki A briga entre O dragão De um olho De Oshu E o tigre De Ushu Se aproximavam Puta merda Vai aparecer mais um Quer ver? Mais um Era óbvio Olha isso A princesa Demônio Essa era a mãe Do Mazamune O conflito interno Do clã Ozaki Levou a briga A batalha De Ozaki Uma briga Que finalmente Colocaria Os dois grandes Poderes de DAP E Mogami Para trocar Soco No entanto Essa briga enorme Que todo mundo Acreditava Que determinaria O governante De Ouro Se desenvolveu Em algo Muito mais Não antecipado Então E o outro Eu ouvi que o palanquim Carrega leite Yoshihime Minha mãe? O que? Milord Cadê você? Ele saiu correndo Na frente do acampamento Mogami Mãe Então você veio Você levou um tempo Sobrinho Tio Mãe O que estão fazendo aqui? Mas Amune Você se esqueceu Você me disse Para eu me preparar Caso você virasse Suas lâminas Os Mogami Eita porra A mãe dele Se preparar Para Se quiser batalhar Eu peço Que você destrua Meu palanquim Antes Se não fizer isso Recue com seus homens O que? Isso é besteira Dá pra ver por si próprio Se eu estou ou não Falando besteira Você teve sorte Dessa vez Mas Amune Agradeça a minha irmã Ela salvou sua vida Cala a boca Tio Cala a boca A minha mãe Poupou seu pescoço Silêncio Criança tola Olhe para os nossos soldados Você não teria chance De vitória Eu acho que chega Querido irmão Eu espero que Mas Amune Aprenda a lição dele Ele não vai desafiar Os Mogami de novo O clã Date E Mogami Para mim São clãs Que eu quero proteger Mas Amune Eu não vou ficar No caminho Das suas ambições Mas se destruir O meu clã Eu darei minha vida Para parar você Uma mulher esplêndida Como a minha irmã É muito melhor Está muito melhor Aqui do que Servindo gente Como você Eu não esperaria Menos de minha mãe Ela é uma figura Majestosa O irmão O irmão Covarde dela Não é O que você disse Vamos acabar Com isso um dia Tio O tigre de Ushu Vai rasgar Você no dia Que você escolher Que isso bicho Mesmo depois disso Yoshihime Fez um palanquim Para Não entendi Mesmo depois disso Yoshihime Tinha Tinha feito um palanquim Para parar Ter o Munidata E Yoshiaki De brigarem Um com o outro Conhecido como Princesa Demônio De Ushu A paixão dela Era oposição A do filho Mazamune No entanto Lá dentro Ela estava muito Acometida Com ambos os clans E famílias Caraca Doido O cara Só não destruiu O tio Porque a mãe Quis Olha lá Ok Nossa Mudou Mudou muita coisa Aqui Aconteceu muita coisa Batalha de Osaki Tem vários Year 6 Aqui Clã Hashiba 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 Deixa eu ver aqui Batalha de Shizu Não sei o que Vamos só avançar Rapidinho aqui Eu não vou estar lendo Todos eles Vamos estar só pegando O contexto aqui De novo O Hideyoshi Tretando com os outros Caras Vamos ver Beleza Ele fez um trato Com Nobutaka 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 Era aquele cara Que tinha virado Um monge Não Ok Apareceram tantos Year 6 Na nossa cara Agora Ok Ok O Hideyoshi De novo Tá na vantagem O sobrinho Do maluco Fez merda E o Hideyoshi Aproveitou A oportunidade De novo Ok Ok O exército Do Maeda Saiu do campo De batalha Caralho O exército Do Shibata Caraca 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 Esse cara Lutou Até morrer Uma morte Desnecessária Porque ele Charjou Sem avisar Eita porra Olha lá O cara Tentando se desculpar Por ter fugido Da batalha Eu peço Desculpa Por ter te chamado Para a batalha Seu merda Eu não considerei Sua relação Com o Hideyoshi Vá para o Hashiba Não se preocupe Comigo Filha da puta O cara traiu Esse cara Foi filha da puta Com o Shibata Não valeu a pena Não Katsui Se curvou E sem uma palavra De ressentimento Saiu da cena Cacete O cara foi salvo Pela gentileza Do Shibata O Shibata Não quis matar ele Caraca Doido Toshi Não sei o que Os Maeda Todos Foram para o Hashiba Geral Foi para o Hashiba Doido Um monte de gente Morreu Vamos ver Mais coisa O ataque Aqui está Noxo O que vai dar O resultado O clã Shibata Vai ser aniquilado E os oficiais Serão adicionados Ao clã Hashiba E o Shibata Morre Coitado Vamos ver Seguindo a derrota Na batalha Ele foi para o castelo Um Katsui Incapaz de se mover Seus aliados Foram Foram sendo pegos Pelo Hashiba Aqueles que querem se render Para o Hideyoshi Saiam do castelo Não vou segurá-los Maluco Movidos pelo sentimento De Katsui Muitos Retainers Muitos Retainers Chorando Pediram Obrigado E saíram do castelo Os que ficaram Lutariam do lado dele Katsui Você é a irmã Você é a irmã mais nova De Hideyoshi Ele não fará mal a você Quer dizer Você é a irmã mais nova Do Nobunaga Ninguém fará mal a você Pegue nossas filhas E saia do castelo amanhã Eu não vou enfrentar Eu não poderia ver Nobunaga No além vida E dizer que você Morreu aqui Eu não vou sair O que? Por que não? Quando eu perdi Meu último marido Na guerra Eu decidi Que eu viveria Pelas minhas filhas Além do mais Eu tenho O clã Oda Para chamar de casa Mas Hideyoshi Destruiu a casa Que eu poderia retornar Também Fudeu É, ela não tem Para onde ir Eu não poderia Ser deixada Para trás de novo Sozinha Então ficarei Do seu lado Eu entendo Então vamos juntos Para a próxima vida Eu não poderia Entregar você Para o Hideyoshi Ah Ciúme é? Isso me deixa feliz Pelo menos Tem uma coisa Que aquele bastardo Não terá para ele Caramba No dia seguinte Chacha, Hatsu e Go Conhecidas como As três irmãs de Azai Saíram do castelo O desejo de Katsui Foi finalmente garantido As filhas dele Foram para a segurança A mãe delas Lady Oichi Não saiu com elas No entanto Quando o exército De Hideyoshi Chegou E começou o ataque Eu lutei até aqui Em nome do meu Lorde Acho que eu ganhei Meu descanso Sim, você certamente ganhou Agora vamos juntos Para outra vida Enquanto o castelo de Katsui Queimava até o chão Com ele lá dentro Os últimos oficiais dele Passavam os últimos momentos Na companhia da esposa dele Caralho Morreu os dois queimados Caralho O clã Shibata Ah, mano Triste O Shibata Não merecia morrer Hashiba Agitação em Mikawa Ah, cara Eu vou clicar E vou fechar, tá? Eu vou só passar rápido Lá Não vou ficar lendo isso aqui não Porque não tem interesse Lá Lá, blá, 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 blá Ok 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 Eu já pensei em tirar os Hearsay Mas isso vai deixar o jogo tão ruim Existem histórias que são muito legais São muito importantes Essa daqui eu não tive interesse Se não Quem quiser pausar Ah Sunioki Ike morreu Outro aleatório morreu Ninguém sabe quem é Ah Reconciliação Cacete Ah Os clãs formam aliança Oda e Hashiba Topugal e Hashiba Meu O quê? Fizeram uma aliança? Ah Depois de derrotar Não sei o quê O exército de Topugal Estava feliz A batalha arrastou soldados Que ficaram cansados Lorde Nobukatsu Se reconciliou com Hideyoshi Sim, Lorde Blá, blá, blá Inacreditável Nobukatsu O líder Fez paz com os caras Uma carta chegou O que ela diz A carta de Nobukatsu A carta de Nobukatsu Tinha um pedido Inesperado Ele advocava que Liasso também Fizesse paz com Hideyoshi Liasso foi Foi pedido Para mandar Um refém De Mandar para Hideyoshi Um refém Como prova Da sua paz Eu já li besteira Na minha vida Mas essa carta É outra coisa Ok Você vai proceder Nananã Com o pedido Não Temporariamente Não É Vai terminar Com a aliança De qualquer jeito Liasso cuidou De Ogimaro Que logo seria chamado De Hideyasu Como uma oferenda De paz Ok E enquanto E a batalha De Komaki Nagakuta Chegou Com fechamento Enquanto a batalha Engoliu a nação inteira Ficou caótico E sem uma resolução Clara No entanto Tendo subjugado A opção A facção rival Liderado Por Nobukatsu E Liasso Hideyoshi Foi numa ascensão Muito maior A grande unificador Ok Hideyoshi Tudo que o Hideyoshi Tá fazendo Ele aprendeu com o Nobunaga Tá Praticamente Tudo que ele tá fazendo Foi o Nobunaga Que ensinou pra ele Aham O cara que é Ah Capturou o castelo ali Beleza O clã Da mãe dele Mogami Continua sendo o clã Aliado da gente aqui Aham Eu vou continuar Mantendo alianças aqui Vamos guardar uma grana Pra poder extrair o cara Daqui dessa região aqui Essa tribo aqui Eu não tô nem aí Na moral Eu não preciso fazer A Peasy Tribe Com o vizinho Que é meu aliado Aqui Ai Mais cinemática Meu irmão O 30 30 anos já Quer dizer O 13º ano já Tokugawa Despachou Uma força muito grande Pra província de Shinshu Para punir o Sanada Por quebrar a aliança E se juntar A Uesugi Que merda Cara O alvo deles Era o castelo Ueda Que foi construído Pelo clã Tokugawa E teve a ajuda Do clã Tokugawa Pra ser construído Tendo julgado As forças de Sanada Como fracas As tropas Eles se aproximaram Do castelo Pra moral elevada E naquele momento Eu levanto Minhas velas Na baía De Takasago Caralho Um poema O som festivo Ecoou pelo campo De batalha E os soldados De Tokugawa Ficaram confusos Quem era aquele? O homem Com um sorriso Zombador Que cantava E apareceu Na frente do castelo Não era Ninguém menos Do que Masayuki E Sanada O guerreiro De Mikawa Zombava Dos oficiais Dizendo que A vitória Estava garantida E eles foram Direto Para os portões No entanto Foi aí Que Perceberam Que a voz De Masayuki Tinha parado Eles esperaram Até o último momento Que os soldados Abriram o corpo Simultaneamente Ah, eles aprenderam Incapazes De se mover Num lugar Muito pequeno Homem após Homem do exército De Tokugawa Foi morto Pelas falas Recuar Mas era Tarde demais Masayuki Prendeu Todo mundo Com sua Roda de Fuga Tapada O exército De Tokugawa Teve que fugir Tokugawa Foi derrotado Ali Sim A estratégia Do mestre Estava Para longe De acabar Expulsos Para a baía Do Ryukangawa As forças De Tokugawa Estavam perdidas Ali Quando eles Viram Que o rio Estava Turbulento Com a chuva Recente Os soldados De Sanada O perseguiram E não Permitiram Que ele Descansasse Em um segundo As tropas De Tokugawa Caíram Nas águas E o rio Ficou vermelho Por dias e noites Três dias E três noites Eles Eles não tinham Nem sequer Moedas Para pagar O barpeiro Isso desgraçou O exército De Tokugawa E fez com que Tivessem medo Do Sanada E essa é a história Entre esses dois Plans Caralho O Masayuki Não foi quem fez Aquele castelo Super fácil De defender Mais cinemática Velho Porra Tá de sacanagem Comigo A primeira batalha De Ueda Com o colapso Do clã Oda E o clã Sanada Pulando entre Alianças Entre Tokugawa Road e Uesugi No entanto O clã Tokugawa Tinha Uma raiva Do clã Sanada E quebrou A aliança deles A qualquer momento Agora O clã Tokugawa Fazer seu movimento Eles fizeram Esse castelo Para manter Os Uesugi Sob controle Eles ainda Nos deram Materiais bons O ressentimento Deles Deve ser Muito fudido Para você Estar rindo Em uma hora Como essa Pai Você deve ter Um esquema Sinistro Para funcionar Contra eles Sinistro Longe disso Nobuyuki Eu só Eu só quero Ver Eu só quero Aquilo que é De melhor interesse Para o clã Sanada É como você diz Qualquer que seja O caso Os Tokugawa Começaram a avançar As forças Deles São maiores Do que as nossas Ah Isso aqui Já aconteceu Vamos avançar A cinemática Veio antes Do Riesseio É impressão minha Ah Foi Ele fez Os caras Entrarem no castelo E fez chover bala Nos caras Foi o que aconteceu Beleza Foi exatamente O que aconteceu Beleza O Masayuki Ganhou Enquanto o Tokugawa Ficou puto Eles virariam Vassalos do clã Toniotomi Um pouco depois Mas eles ganharam O Tokugawa Não vai mais ser capaz De matar Os Sanada Porque agora Eles são vassalos Dos outros Cacete O feudo Entre Sanada E Tokugawa Começou aqui E continuaria Até o fim Da era da guerra Maluco Acabou né Eu espero Que tenha acabado Acabou Nossa Agora eu posso Ocupar Esse Esse castelo Inimigo aqui Quatro Tá acabando Cinco dias Chegou alguém Do clã Kassai Reforços Eu aceito Pronto Vamos marchar aqui Marcha aqui Acaba com esse Maluco aqui Esse cara aqui Não vem não Esse cara fraco Aqui Esse cara aqui Com 900 Fica Cancela Umas Amunidate Não precisa vir Basta os caras Aqui Pra destruir Esse clã Aqui Peraí Esse aqui Não vem não Vamos lá Vão ter 1800 Eu tenho mais Soldado Do que o cara Tem Vamos por uma Rota direta Aqui vem O cara do meio Vem também O demole Vamos extrair O maluco Aqui Tá faltando Dinheirinho Mas a gente pode Extrair o cara Vamos vir aqui Com o idoso Eu esqueci Desse velho Aqui Idoso é covarde Mas eles Lutam bem Deixa eu ver Se dá pra vender Comida Aqui Vende comida Vamos extrair O cara Ali do Do clã Inimigo Ali Vizinho Será que dá Pra ir rápido Tá aparecendo Muita cinemática Cara Muito Hearsay Tá bem Diferente Esse período Da história Aqui A porradaria Tá estancando Com uma Consistência Muito maior Ah Eu nunca Joguei Com mais de um clã E uma época Na mesma época Então eu não sei Se os mesmos Hearsays Eles ficam Aparecendo Pra você Eu não tenho Ideia Deixa eu ver Um negócio Aqui Se eu tenho Gente Boa Pra colocar Aqui Aqui não dá Porque tá Marchando Aqui Deixa eu ver Se dá Eu não tenho Ninguém Pra colocar No lugar Desse cara Aqui Eu poderia Substituir Esse cara Aqui Né Ah Uma coisa Interessante O nosso Daimiyu É casado Eu acho Eu acho que o Mazamune Não é Casado Eu acho que eu vou Será que é uma boa Casar ele com ela Eu não vou casar ele não Eu não vou casar ele não Deixa pra lá Depois eu vejo O que eu faço aqui Deixa eu ver Deixa eu ver um negócio Aqui na política E no conselho Eu não tenho mais vassalos Droga God damn it Será que eu poderia Vassalar outras pessoas Ou não vale a pena Deixa eu ver aqui a política Rapidinho Normal Esse cara aqui tá normal Ah esse cara não participa De diplomacia Ok Esse cara aqui que é friendly Eu vou querer reinforce com eles Esse cara tá fazendo alguma coisa Esse cara também tá fazendo outras paradas Não vai dar Deixa de jeito que tá Eles tão fazendo Paradas civis né Tão consertando o castelo Fazendo construções Boa 4 mil soldados Dá pra atacar aqui Sem problema Não precisa nem mandar o Mazamune Dá até atacar esse clã aqui Blockade Será que é melhor do que Acho que Ah agora eles tão invadindo Beleza Não tem como fazer nenhum Covert Ops aqui não Não Tô sem grana 1.802 de labor Eu vou precisar pesquisar Aquela parada Que diminui o nosso E tira o nosso labor né Deixa eu ver Easy commerce Seria interessante Esse daqui de irrigação Seria interessante Mais comida Acho que isso aqui tem que ser Antes do commerce Ou a gente pega logo O discretionary power Pra não gastar as paradas Deixa eu ver Vou pegar easy commerce Primeiro Depois eu pego O discretionary power Vamos ficar com pouca grana Mas não tem problema não Vai terminar a diplomacia Nossa grana vai subir Aham Um tornado Puta merda Na hora que eu gastei dinheiro Ah mano Me acertou Cara Bate e fuder Na hora que eu gastei dinheiro Cara Beleza Nossa amizade com os caras Chegou alto Não preciso fazer mais nada O que quebrou aqui Deixa eu ver Arrasar Quem se tá Não tem como fazer nada aqui Quebrou alguma coisa aqui Aqui que é Nossa Não tem nada aqui Acho que quebrou as paradas aqui Deixa eu ver Eu preciso construir coisa Aqui tem como construir Não tem como Porque não tem labor Caralho velho Vou precisar daquela Daquele upgrade lá Vou precisar do upgrade De política O clã Mogami Vai ter uma aliança Só por dois meses Complicado Vou manter a aliança Com o clã Mogami Que é o clã O clã da mamãe Não temos escolha Qual é o próprio da Mio É melhor manter a aliança Com o clã Mogami Pra não dar merda Não quero ter que matar a mamãe Mamãe de Mazamune Vamos extrair o cara aqui Estamos tendo dificuldade aqui O que que ele vai querer fazer aqui? Ele quer um domínio Ele quer um domínio Vou colocar ele aqui Vou colocar ele aqui Vou colocar ele aqui Por 10 anos Vamos colocar ele por 20 anos Vai Pronto Vamos ganhar mais 9 de lealdade com ele Não tem mais como fazer nada aqui Não tem mais como fazer mais ponto do que isso O ruim de colocar um cara Por tanto tempo numa terra É que se ele me Se ele tiver lealdade baixo Eu não posso tirar ele Aí eu vou ter que começar A comprar tesouro Pra poder comprar a amizade dele Isso é chato pra caramba Talvez eu possa mover Esse exército daqui pra cá Eu vou esperar Agora eles estão bloqueando o castelo Não faz sentido nenhum bloquear o castelo Ou não Esse cara aqui com pouco de soldado Eu vou mandar embora Vai embora pra tudo morrer Eu vim aqui Vamos atacar aqui Com esse exército aqui De 900 soldados E vamos acabar destruindo aqui Deixa eu ver Eu tenho um de labor Eu posso incitar aqui Posso arrasar ali em cima Acho que eu vou incitar aqui Com essa mulher aqui E a gente vai destruir o território dos caras ali É sempre bom ficar fazendo covert ops Para upar o nível dos bonecos da gente Sempre útil Agora a gente está ganhando aqui Eu não quero destruir essa cidade Mais do que o necessário É por isso Ela está com dois prédios quebrados aqui E ela vai dar bastante dinheiro 100, 100, 100, 100 É uma cidade bem rica Esse Hearsei aqui é do clã Azo A morte de Son Kai Esse cara é do clã Shimazo Vamos dar uma olhada O clã Azo já foi destruído pelo Shimazo Caramba, esse cara Ele era meu servo na campanha Um homem que era um homem tático Blá, 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 blá Prevenir o poder do Shimazo Ah, ele vivia bem no meio O clã Azo viveu bem no meio Esse cara conseguiu sobreviver Parece que ele foi envenenado Beleza Nosso inimigo sim Mas ele era admirável Isso aí, Yoshihiro Isso aí Ok E eles vão Os Shimazo vão atacar Caraca Oportunista, hein O clã Shimazo Esperou o cara morrer Pra atacar, velho Eu não era assim, não Quando eu jogava de Shimazo Eu era escroto Mas eu não fazia isso, não Eu era bem educado Beleza Dragun Toma Você vai morrer, Malu Vai morrer Castelo é nosso Beleza Não tem mais como impedir Bloqueio Tá acabando Aê Como sempre Eu não vou matar ninguém Eu vou tentar Vou tentar Vou tentar recrutar Esses caras aqui Nossa Olha quantos oficiais Novos pra gente Caralho Empregar Um cara Um cara Não foi possível Empregar Tá bom Esse cara Era o Daimyo Não era? Ele era o Daimyo Pode ir, vai Eu não vou levar Sua cabeça Não Malu A quantidade De gente No clã Beleza Com isso Nossa Olha Mais três Dinheiro Perfeito Fizemos a quest Ocupamos o castelo Aqui Fizemos o objetivo Todo mundo ganhou honra Retornem para casa Agora é o seguinte Todo mundo pôr de nível Com as habilidades deles Por causa da escolha Que a gente fez Foi a escolha correta Vamos vir aqui Colocar uns caras aqui On the offensive Esse cara aqui é bom Tem gente que não tem como colocar Vamos colocar junto do Mazamune Deixa eu ver se dá para colocar uns líderes aqui Ah, esse cara aqui seria um bom líder Não seria? Pronto, esse cara aqui seria um bom líder Deixa eu ver Vamos vir aqui no Mazamune Colocar uns caras para servir aqui Colocar um pessoal novo aqui, né? Deixa eu ver Self-defense Eu vou tirar o velho Eu vou tirar o velho Vamos colocar Construção civil Coloca a construção civil aqui na capital Deixa eu ver Essa mulher aqui que tem management Eu não sei se eu posso tirar Porque ela está fazendo Outras paradas aqui, não tá? Deixa eu ver Aí eu posso tirar sem problema Vamos colocar uns caras que tem devotion aqui Deixa eu ver Devotion vai ajudar na velocidade De pegar as coisas E faz as coisas Devotion não é ruim, não Gunnery Castle Rage Não tem mais ninguém com Castle Rage aqui, não Não tem mais ninguém que eu possa trocar aqui Que seja útil, não Ou que eu queira trocar, né? Porque Aqui tem dois que dá para colocar O velho Vou colocar o próprio Lorde aqui Ah, tem uns caras Estão reprimindo aqui A parada Beleza Beleza Legítima defesa Óleo de águia Bota o velho aqui Bota a mulher aqui Ah, ela está fazendo uma missão de incitar É bom não trocar ela, então Está no exército do outro cara Está no exército do outro cara Eu acho que eu devia ter um cara com Gunnery Em cada exército Vamos fazer isso Vamos colocar um cara com Gunnery em cada um Justamente porque o cara tem a habilidade de Ele tem a habilidade de Dragun E ele precisa de alguém que tem Gunnery no exército dele O Mazamune, ele upa o nível de Gunnery três vezes Então eu não sou obrigado a tirar os personagens Contra-ataque Olho de águia Livius Ahn Vou colocar contra-ataque Coloca o velho aqui Beleza Tamo bem Ahn Ocupamos toda essa parte aqui Vimos bastante peripécia nesse episódio aqui Ahn Eu acho que eu poderia encerrar por aqui agora Mas eu estou com uma vontade de Não tem mais o que fazer galera Sendo muito sincera com vocês aqui Eu acho que no próximo episódio Nosso objetivo vai ser Tomar o clã vizinho aqui E é isso Não temos mais o que fazer Eu posso arrasar ali em cima o castelo Mas não vale a pena Esse cara está vindo aqui para baixo Para tomar esse castelo aqui Eu não tenho escolha Eu vou ter que destruir o clã China Essa parte aqui de baixo E me voltar contra o clã Uezugi Eu não terei escolha Então é isso mano Obrigado por terem assistido E... Comentem Curtam Compartilhem aí Fui 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 Obrigado.